Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar a fazer um maravilhoso doce de leite na pote de conserva, na panela de pressão, te dando todas as dicas pra você fazer dar super certo com toda a segurança. Então, sem demora, vamos preparar essa receita de hoje. Vamos lá pessoal, o primeiro processo é esterilizar o vidro. Esse é aqueles vidros de conserva, de azeitona, de palmito ou de doce mesmo. Tem que ser aquele vidro grosso, tá? Eu esterilizei da seguinte maneira. Coloquei água pra ferver, a água ferveu. Coloquei o vidro e a tampa dentro da água, tá bom? O vidro aberto e a tampa tudo separado, tá gente? Não é pra levar o vidro fechadinho pra esterilizar, não. Então leva a tampa e o vidro, deixa fervendo na água por 5 minutos. Ferveu 5 minutos na água, você retira o pote, retira o vidro, forra um paninho, tá? E coloca o vidro de boca pra baixo secando, tá bom? Num paninho limpo e deixa ele secando naturalmente. Não é pra passar nada dentro dele. Secou totalmente o vidro e você já pode usar, já está tudo esterilizado. Ok? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui no meu vidro leite condensado, tá? Então eu vou usar esses de caixinha, você pode usar a marca que você quiser. Olha que prático aí, você que achava que não dava pra fazer o doce por conta da caixinha, não ser boa pra saúde, né? Cozinhar na caixinha o leite condensado, você pode fazer assim. Então coloca o leite condensado aqui. Tá? Então você pode fazer somente com o leite condensado. Aqui ainda eu vou usar um pouquinho, vou colocar um pouquinho de amendoim aqui dentro. Amendoim torrado e triturado. Esse daqui, gente, ó, eu fiz só com leite condensado, tá? Foi duas caixinhas de leite condensado que coube nesse vidro. Agora nesse eu vou colocar um pouquinho de amendoim. Então eu vou colocar umas três colherzinhas de amendoim torrado e triturado. Isso é totalmente opcional, é que eu gosto aqui de fazer um pouquinho de amendoim que fica bem gostoso. Deixa eu limpar aqui, limpei. Tirar aqui pra vocês verem melhor. Ó, então coloquei o amendoim aqui. Você agora coloca, termina de colocar o leite condensado. Então aqui não foi nem as duas caixinhas, tá? De leite condensado. Então aí vai depender do tamanho do vidro que você utilizar. Sempre lembrando que tem que ser um vidro, tá? Aqueles vidros próprios de conserva. Se for um vidro muito fino, você tem que tomar cuidado porque pode quebrar no momento do cozimento, tá bom? Ó, então coloquei aqui. Tem que fechar muito bem, tá, pessoal? Fecha bem o seu vidro, ó, como que ficou. Tá, se caso sujar um pouquinho o vidro de leite condensado, é só você limpar por fora, ok? E agora eu vou explicar a parte lá da panela de pressão. Então vem comigo e não perde todas as dicas que tenho pra você. Então vamos lá, pessoal. Já peguei minha panela de pressão elétrica. Já dizendo pra vocês, não precisa ser nessa panela. Na convencional é o mesmo processo. Não muda nada, tá bom? Eu só vou fazer aqui hoje porque é bem mais prático pra mim estar fazendo. Então eu vou colocar um pano no fundo da panela. E agora nós vamos enrolar os potes de doce em panos também, tá, pra não ter atrito, pra evitar que ele quebre, tá, com atrito. Então verifica se o pote está bem fechado e vamos enrolar aqui os nossos potinhos nos panos. Ok? Então já tenho aqui um. Se você quiser passar uma liguinha pra segurar melhor, né, aqueles elastiquinhos, pode passar. Eu não vou passar aqui não, não tem necessidade. Eu vou fazer com os potinhos deitados pra testar aqui, tá? Eu já fiz na panela de pressão convencional com os potes em pé, tá? Não vazou, tá bom? Eu quero testar agora desse jeito, então eu vou fazer assim, tá? Mas já estou dizendo pra vocês que dá pra fazer com o pote em pé tranquilo que eu já fiz. E vou passar todo o passo a passo. E é importante prestar atenção nessa hora, tá, pessoal? Que é essa hora que o pessoal tem mais medo, então vamos tirar suas dúvidas. Então eu vou colocar aqui um pouquinho de vinagre, tá, pra evitar que empreteja a panela, coisa assim. Então você coloca um pouquinho de vinagre, tá? E agora eu vou começar a colocar a água aqui, ok? Então vamos lá, vou pegar aqui a água. Então eu vou colocar a água aqui, pessoal. E lembrando vocês, eu coloquei os potinhos deitados que eu vou testar assim pra ver se vaza, se vaza muito ou pouco os potinhos, tá? Porque eu gosto de testar. Então, por regra, faça com os potes em pé pra quem nunca fez, tá bom? Então, água não é pra cobrir os potes. Aqui eu vou deixar mais ou menos até a metade do pote. E também com o pote em pé, você coloca uma quantidade de água que não precisa cobrir o pote, tá? Do meio pra cima. Então eu vou terminar de colocar água aqui, não precisa cobrir os potes, tá, pessoal? E aqui fica a dica. Também para os potes em pé, não precisa cobrir. Se você quiser que eu venha ensinar outros jeitos de doce aqui no pote de doce de leite, só colocar nos comentários que eu ensino, tá? E posso fazer na outra panela pra explicar também pra vocês, mas é o mesmo processo. Então fecha a panela aqui, ok? Você vai levar ao fogo, ou aqui você programa ela, é 40 minutos de pressão, tá bom, pessoal? Então você levou ao fogo, começou a fazer o barulhinho, chiar a panela, é 40 minutos, tá? Vai ficar um doce bem consistente, até se você depois pro seu paladar quiser deixar menos tempo, pode deixar. O importante é, enrola os potes nos panos, fecha bem o seu potinho, tá bom? Coloca água na quantidade que eu falei pra vocês, não precisa encher a panela de água, tá bom? Vamos lá, pessoal. Deixei os 40 minutos, deixei a pressão sair sozinha, esperei ainda mais ou menos uma hora, tá bom? Deixa eu dar uma boa esfriada, tá? O meu ainda tá um pouquinho quente, pouca coisa, tá? Eu já tirei um pote aqui pra mostrar pra vocês, ó. Deu uma vazadinha assim, mas não entra água no pote nada, porque o pote estava deitado. Então eu já testei, então com o pote deitado, deu uma vazadinha assim, tá, pessoal? Mas eu vou mostrar pra vocês como ficou. Aqui, pessoal, tirei os dois potinhos, eu vou abrir um pra vocês verem. Olha aqui, ó, esse é o que tem o amendoim, foi o que eu mostrei pra vocês. Ó, vamos tirar aqui. Olha isso, gente, a qualidade que fica esse doce, olha. Firminho, vazou um pouquinho? Sim, tá? Não tem necessidade de mentir pra vocês, mas olha a qualidade, não entrou água, nada. Tá? Eu vou pegar aqui a colher pra vocês verem. Olha que show de bola essa receita. Então agora dá pra você fazer doce no pote aí na sua casa, só seguir o passo a passo. Se você quiser, eu trago mais outros tipos de receita assim pra você, coloca aqui nos comentários. Fica com Deus, um forte abraço, não esqueça de compartilhar essa receita e tchau, tchau.